Música É amigo, você canta bem Você tem uma música inédita sua aí Para cantar para a gente? Rapaz, tem sim A mulher a gente separou aí Ela foi embora e eu sofri demais da conta E aí eu resolvi fazer uma musiquinha Baseada nessa história Então canta para a gente Vamos ver se é bom mesmo Porque você saiu por essa porta Não consigo mais espanher E vou esperando a sua volta Estou sem você aqui Estou me fazendo falta seus abraços Estou me fazendo falta seu amor Sem seus beijos não sei mais o que faço Traz de volta seu calor Não posso te perder Não dá pra te esquecer A casa está vazia Sem você aqui As noites são frias Não dá pra dormir Olho no espelho Me olhando verde A solidão em mim Vejo uma foto sua no meu celular Saudade aumenta Tento te ligar Mas não adianta O celular só chama Tome na caixa postal Você não quer falar Mas eu insisto, amor Até você voltar Tome na caixa postal Ô menina é boa hein Tá aí Tome na caixa postal